Minha mão, eu gosto assim Que sorte que eu tenho, o amor sorriu pra mim Lindo som, a brilha, céu azul, pra relaxar, legal e nada mais Um lugar pra viver, descansar, me comer, legal e nada mais Pessoal, sempre perto, um carinho pra dar E então, passarinhos lá do céu, vem pousar na barriga Ai, da barriga aí, ai, quando canos enfim, ai, ai, muitas vezes desafiadas E as vezes elas são tantas, que eu quase não aguento Ratos Eu sinto que alguma hora eu vou morder alguém Não sei nem de onde vem, mas eu quero ser Uma fera, maluca e faminta que só quer morder Lalalalalalalalalalalalalala Eu traço uma estratégia e espero a hora H Eu sei que só devo agir um minuto exato E enganou a fera do meu primo do chão Eu ataco Eu ataco Eu ataco Eu ataco Eu ataco Eu não tava lembrando que essa casinha era assim, tão longe do chão Peraí Vou voltar Céu azul Pra relaxar Legal E nada mais Legal 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 E nada mais Legal 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 E nada mais Será que vai chover hoje a noite? Ah, 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 ah